Música Rolou, pra quem chega Luíde Dá na rede Luíde recolheu pra dentro, pode soltar de canhota Gol Pro Luíde, vem o camisa 7, pra cima do Jonathan, puxou pra direita, batida pro gol, que golaço Gol Deu Luíde, camisa 7, que golaço, que pintura, que chute colocado Esquece, o homem tem a senha Bola esticada pro Luíde, já deixou o Manolo pra trás, Luíde Gol GOOOOOOOL Devolveu a bola pro Luíde, Luíde dá conta pro meio, já é a característica dele do jeito que ele gosta, trabalhando como um estrela invertido Luíde Carrega a bola, descola o passe A direita pro Luíde, pode colocar pro Rodrigão escorar Bola pro Luíde, tem todo o corredor pra avançar, botando o Rodrigão, o lance pode ser bom, a deixadinha, Luíde Chegou o Luíde, recuperou a bola Música 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 Sobe no corredor nas costas das águas Luíde Apassa os largos, caminhando rumo ao gol do Figueira Luíde aqui pelo lado esquerdo, partiu em velocidade Polegado vai pra cima dele Luíde faz o breque Polegado briga pela bola Luíde faz o drible Que belo drible Olha o cruzamento pra área Abertura aqui na ponta inteira Luíde dominou Traz pro meio Abertura aqui na ponta inteira Que brincadeira. Falava sobre outro vídeo, outro chute. Vem o Luíde, bate de velocidade pelo lado esquerdo, o Maílson vai para cima dele. Para o Luíde, na boa, vencendo a jogada. O Luíde bateu direto. Vem para o chute, para o gol, a bola bate na trave. A bola vai sobrar agora com o Luíde. Luiz, o corpo protege bem. Aí o Falunzo bateu na massa, né? Protegeu demais o Luíde. Foi bem demais, o acrulanse individual. Vem o Luíde. Toca a bola por dentro. Olha o Luíde. Dentro da área, para bater no gol. Gol! Luíde! É o nome do gol! A posição legal do Luíde. Ele domina. Vai para dentro. Finaliza de perna esquerda, o goleiro Vinícius aceita. Luíde. Marcado pelo Arisson. Ele cruza, o toque de cabeça. E é contra-ataque para o Vitória. Vem com o Luíde. Chega a marcação de lá em cima dele, do Ronaldo. Inverteu a jogada. Vem de novo o Vitória. Vai tentando se desvencilhar ali no índio. Foi ao chão, reclamou. Falta. Vem de novo. 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 Vamos ao chão, reclamou. Eu não posso. Deu o contra-ataque pro Vitória Vem Luíde, coloca a velocidade Capone tenta consertar a besteira que fez Luíde, no meio de três Consegue o passe mais atrás, Gabriel Santiago Luíde, coloca na frente Guilherme Queiroz se movimenta, o passe pra ele Olha o Jardim, soco Que lançamento, que bola boa Olha o Luíde, a batida pro gol Olha o Luíde, domina pelo lado esquerdo Faz a jogada individual, a marcação vai pra cima Vem Luíde, coloca na frente Vem Luíde, coloca na frente Obrigado.